Vamos ver se é verdade ou não, que tem mais finais. Só testar aqui. Vamos ver. Você... É a mesma coisa, ó. Então, no caso, isso aqui era eu anterior. O eu anterior que sentou aqui tá morto, porque já faz tempo. E aí vai ser o de eu agora. E você, eu. Então é realmente um loopzão tudo isso. O que é isso? Ganho de pra 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 universal vezes um. O que é isso? Linha do tempo. Linha do tempo ativa, ativa, ativa. Linha do tempo trancada. Culmina. Linha do tempo ativa. Progresso em recalibrar e cursificar. Será mantido. Tudo mais será perdido. Consumir o universo. Kiwi... Kiwi irás... Kiwi arqueiro inteiro. Comida. Linha do tempo comida. Ah, pera. Então... Calma, calma. Então o jogo meio que continua. Só que eu vou reset... Só que eu vou reset... É um ultra reset. Só que eu vou ganhar vezes 5 os pontos de reset. Então eu vou chegar aqui 5 vezes mais rápido. E aí tem tipo um final verdadeiro. Onde você ganha muito ponto. Só que aí eu não vou poder mais ser arqueiro. Ou alquimista. Ou carpinteiro. Eu acharia melhor... Se fosse pra quebrar tudo de vez. Acabar. Oi, YouTube. Porque eu ia falar oi pro YouTube só se tivesse alguma coisa. E realmente tem, né? Eu acho melhor tirar o do... O do alquimista. Porque foi o que eu menos usei até agora. Eu vou deixar o do arqueiro por último pra tirar. Eu vou tirar aqui o do... O do alquimista. Que não vai dar mais pra ser alquimista. Só que eu vou ganhar o ponto aqui. As moedas de reset. Vezes 5. Então sim. Vamos ver o que acontece. Eita, pô. Atirou no planeta aqui embaixo. Vocês viram? O que é isso? Então agora, pronto. Aqui estamos de novo. Estamos no início. Agora voltou tudo. É, ó. Resetou tudo. Tá tudo resetado. No zero. Só que... Agora todos os pontos... Aumento de vezes 5 aqui, ó. É esse treco aqui, ó. É o esqueletinho do que tava lá na lua. O esqueletinho do que tava lá na lua tá aqui. E aí agora, ó. É um aumento de vezes 5. De ponto de reset. Durante toda essa jogatina. E aí eu vou chegar lá de novo. E eu vou... É... Tirar fora. Algum dos outros. Ou o arqueiro. Ou o carpinteiro. E aí provavelmente vai ser vezes 10. Vezes 15. Não sei. Porque vai cair mais um pouco. Mais um... Mais um fóssil. Sei lá. Um esqueleto do outro que tava lá. Porque foi o anterior meu. O que tá no trono agora, até eu chegar lá de novo. Ele vai ter um esqueletinho. Ele vai virar esqueletinho. Porque é um loop de eu mesmo chegando lá de novo e de novo. E aí o esqueletinho vai cair aqui. Vai ficar vezes mais. E aí eu só vou poder ser ou arqueiro ou carpinteiro. Porque eu vou ter jogado fora o outro. Ah, alquimista eu já não posso ser. Porque eu joguei fora. E aí tem um final verdadeiro. Onde eu abdico das 3 profissões. Eu não vou poder mais ter profissão. Só que vai ser um vezes. Um aumento de ponto de reset. Muito grande. Pra eu chegar lá de novo. E ter um final verdadeiro. Pô. Sozinho agora? É sozinho. Bom, gente. Tamo aqui com Kiwi Clicker. Caso vocês não saibam. O jogo Clicker. Onde a gente clica nas coisas. Pra comprar cada vez mais coisas. Pra ganhar ainda mais moeda. Pra comprar ainda mais coisa. Pra chegar cada vez mais longe. E comprar upgrades. Onde uma hora a gente reseta. E ganha cada vez mais coisa mesmo. Começamos agora, gente. O jogo de upgrade. Vamos que vamos. Meu Deus do céu, mano. Bom. Dá pra... Dá pra... Rapidão, né, gente? Eu não vou muito mais. Porque já tá tarde pra caramba. Mas... Dá pra vocês me ajudarem nessa, né, mano? Começou agora. Começou a série agora. Começou a série agora. Nossa senhora. Mas agora é vezes cinco. O vezes cinco vai ajudar muito. O vezes cinco vai ajudar muito. A gente vai chegar... É o que eu falei. A gente vai chegar lá cinco vezes mais rápido. Uma média, né? E aí a gente vai tirar outra profissão. Provavelmente eu vou tirar a de... A do arqueiro, talvez. Porque a de fortificar lá tava muito forte, mano. A de fortificar tava mais forte do que a arqueiro. Pra gente ficar resetando. Mas a gente vê. A gente vê. Clica aí, gente. Clica aqui o i. Clica aqui o i. Clica aqui o i. Clica aqui o i. Que eu clico na... Na maguarita aqui. E compra as coisas também. Pode comprar, pode comprar. Se der pra comprar, compra as coisas. E aí provavelmente eu não vou ficar jogando muito aqui. Provavelmente eu vou ficar... O que eu vou mostrar aqui em live vai ser perto de eu resetar mais uma vez. Ou se tiver alguma coisa nova. Porque não faz sentido eu jogar tudo de novo aqui. Sendo que a gente já sabe como que é o caminho até eu chegar lá, sabe? Então provavelmente eu vou fazer off stream. Talvez eu vou fazer uma live. Umas duas, três lives. Não sei. Até eu chegar lá de novo. Mas não faz sentido eu jogar tudo de novo aqui, entendeu? Então eu acho que é melhor. Eu acho que é melhor fazer off stream mesmo. Acho que é melhor. Acho que é melhor. Bom, vamos lá. Um reizinho, um reizinho. Eita! Brigar pelo sub aí. Robbinho. Pelo primizão. Vai ajudar bastante aqui nesse começo. Aí, ó. O primeiro rei. O primeiro rei, gente. Aí, ó. Quando vem um rei é porque a gente ganha... Quando a gente ganha muito. Vou pegar um rei. Uou! Pronto. Cinco. Cinco pontos. Ah, já tá quase com outro rei, mano. Hey, you! Não, tá quase, tá quase. Aqui. É, precisa clicar no... No... No QE mesmo. Nossa, é muito ruim ficar clicando e não deixar clicado. Bom, acho que é melhor. Vamos resetar, vai. Vamos começar resetando, já? Libera a profissão. E... Decida o nível de felicidade dos QE. Esse aqui a gente usou pouco, né? Mas falaram que muda um pouquinho. Se você... Se eles forem felizes naquela última run, meio que eles ficam felizinhos andando. Alguma coisa assim, mas eu não sei. Mas que eu ir por clique. Vamos aos pouquinhos aqui. É, ó. Ó, só tem dois agora. Porque eu tirei fora o alquimista. É isso mesmo. E aí, a próxima vez, eu vou tirar fora um dos dois. Eu não vou poder ser. Só vou poder ser uma profissão. Mas eu tirar fora o alquimista, que eu usei pouco no final das contas aqui, me deu, nos deu, né? Esse aumento de vezes cinco. Que acaba sendo bem bom. Eu vou ser arqueiro. Vamos ser arqueiro, ok? Cinco pontos. Mesma quantidade que ganhava antes da aniquilação global planetária universal. Bonito, bonito. Boas palavras que você falou aí. Dá uma exclamação, clique, QI aí, que já dura bastante, gente. Inclamação, clique, QI, já vamos que vamos. Três, seis. Ótima guarida. Acelerar o tempo. Destruição, né? Exclamação, clique, QI. Aê, obrigado, M de lira. Eu vou receber aí. Ajuda bastante também aqui. Vai ajudar muitão. Ih, veio dois reis já. Eita, porra. Eita, clique, QI. É clique, clique, King, clique, King. Clique, King, gente. Clique, King, que ajuda muito. Clique, King, clique, King, clique, King. Só vai, só vai, só vai. Pô, já veio mais um, já veio mais um. Já continua, já continua. Clique, King, clique, King. Aê, boa. Cinquentão já. Cinquenta vezes cinco. Era pra gente estar com dez agora. Mas esse aumento de vezes cinco deu cinquentão pra nós. Nossa, as porcentagens tudo, as penitências vão ficar muito fortes. As penitências vão ficar muito fortes, eu pensando melhor agora. Ó, mais um rei, mais um rei. Clique, King, clique, King. As penitências vão ficar vezes cinco também, praticamente. Não, não vezes cinco, né? Mas tudo vai ficar melhor. Ou a gente vai chegar lá mais rápido. Não que a penitência vai ficar mais forte, né? Talvez não fique mais forte que a penitência. Mas a gente vai chegar na parte de zerar mais rápido. Porque se for gastar o mesmo tempo, a gente vai ter muito mais. Então não vale a pena, porque já que reseta tudo, não vale a pena a gente ficar muito mais forte do que a gente tava. Ah, setenta e cinco já dá pra resetar já. Vamos resetando, vamos resetando. Aproveita. Aqui, ó, agilidade na maguarita, coins entregues, menos um upgrade adquirido pra receber o negócio, liberabilidade de lá, vamos mais 40%, isso aqui é bom, agilidade na maguarita e entregadores chegarem na maguarita mais rápido. E é isso. Boa, 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 boa. Tá indo bem mais rápido, muito mais rápido. Esse vezes cinco ajuda muito, 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 muito. Dá pra perceber já. Dá pra perceber pra caramba. Entrega, 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 entrega. Aí, já tem um rei, clique king, clique king, gente. Clique king, clique king. Só vai, clique king agora. Clique king, clique king. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo clique king. Aproveita, aproveita, aproveita. Boa, 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 boa. Clique king, clique king, clique clink. Clique clink, clique. Clique clink. Aí, ó, mais um rei, mais um rei. Vamos lá, vamos lá, clique clink. Clique clink. Boa. Cinquentão de novo. Quase no próximo. Bom, mas deu pra perceber que tá bem mais rápido mesmo. Pra hoje foi... Ah, dá pra... Agora ele aumenta o ganho de... Aumenta pra acelerar o tempo. É, agora tá... Agora tem como acelerar o tempo aqui, o clássico. Clique king, clique king. Clique king, gente, clique king. Mas eu percebi que tá bem mais rápido mesmo, gente. Aí a próxima live que eu for fazer, eu já vou tá bem mais avançado. E eu acho que eu não vou fazer a próxima live já chegando lá, sabe? Porque eu acho que é um pulo muito grande. Eu acho que dá pra próxima live eu ter um avançado mais legalzinho. E a gente avança bastantão na live. Aí eu avanço legalzinho, avanço bastantão na live. Até chegar lá de novo. E vamos ver qual que é o final verdadeiro. Porque ainda não acabou. Eu achava que tinha acabado, não acabou ainda. Mas boa, gente, é isso. Clique clink. Valeu, valeu, valeu. Foi rapidinho hoje. Só pra ver qual é que é. Uh, boa.